Só salveu minha rapaziada, começando o vídeo usada pai, rapaziada agora o pai tá verificado lá no Instagram, me segue lá se você não me acompanha, já vai no meu perfil lá no Instagram, certo? O link tá aí na descrição do vídeo lá eu posto vários conteúdos, uns conteúdos mandando os puros, raspando o kit, mano, posto meu dia a dia, certo? E também faço umas ações, tá rolando uma açãozinha, um centavo pra você levar 3 mil na sua conta, beleza? Clica aí no link da descrição e taca a marcha, meus parceiros, já passamos de 50% e só a marcha Além do prêmio principal, tem os bilhetão premiado que tá aí na descrição do vídeo e é naquele modelo, beleza? Acompanha o videozão e tamo junto, é nóis! Só salveu minha rapaziada Começando o vídeo usada papai Rapaziada, o videozão de hoje é o que meus parceiros? Vou tá falando pra vocês Se vocês compensam Comprar uma startinha Eita, pego, o bicho voou logo no meu zóio aqui, mano Ave Maria Se compensa você comprar uma startinha Ou qualquer outra 160 Demorou? Porque, mano, é a dúvida de muita gente Que tem hoje em dia essa dúvida E eu sei que o pessoal tem essa dúvida, meus parceiros Por quê? Porque hoje o valor de uma 160 não tá barato Então, mano Às vezes o pessoal fica na dúvida Pô, será que eu compro uma 160? Será que eu não compro? Será que eu compro uma start? Será que eu compro uma fan? Será que eu compro uma titã? Será que eu compro uma XR190? Mano, a XR190 O bagulho tá louco Tá 22 mil, mano A 22 mil Foi pra você pegar uma XR190 Como é que você pegar uma Twister Uma CB Twister 22 mil, 3 mil, 4 mil, 25 mil Tá, o quê? 3 mil mais caro Uma... Uma 190 Tá ligado, meus parceiros? O bagulho é comum É naquele modelo Às vezes, mano A gente tem que procurar A gente tem que procurar A gente tem que procurar Pra ver o que vale pra nós Beleza? Rapaziada Eu vou falar de acordo com a minha experiência E a necessidade Demorou? Belezinha? Tudo certo? Tudo legal? Pra todo mundo? O que que acontece É o quê, meus parceiros? O que que acontece 160 Compensa ou não? Rapaziada Na minha opinião Super compensa Tanto que eu tô aqui Na minha segunda Na minha segunda 160 Beleza? Vou parar aqui Pra mostrar ela pra vocês Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Aqui é o Point, hein? Aqui é da hora Aí, ó 160 Da hora demais, meus parceiros Nossa, aqui tá aberto Eu nem tinha visto Aí, ó Startinha Turbo Com escapamento Dory Tirar uma fotona aqui dela Colocar no 2 Aqui, ó Reto luz Dá uma atenção Essa fotona, parça Ó Pega a cena Aí, ó Dá uma atenção no bagulho, parça Ó Pensou, rapaziada Mandar uma 10 pra vocês? É louco É louco Essa é da hora, né? Aí, ó A sua tona Mó chave Ave Maria Vambora Rapaziada Ó Tava pegando tudo aqui, ó Tirar isso aqui, mano É louco Isso aqui é mó arrasta Eu acho que compensa, meus parceiros Vocês compram uma 160 É uma moto É uma moto boa É uma moto que dá pra você trampar É uma moto da hora, tá ligado? Aí, ó Assim, ó Fica mais bonitinho É uma moto boa É uma moto que dá pra você trampar Fazer seus corres Não gasta Tá ligado? Não vai gastar muito Com gasolina, manutenção O bagulho é suave O bagulho é suave Manutenção, você vai gastar zero Manutenção Pegou uma zero Só gasolina Filtro Ó, filtro As ideias Vai lá, vai lá Vou E por aqui É só gasolina e óleo, parque Gasolina e óleo E mais pra frente Pneio Lona Rapaziada Você não vai ter problema Mó, toca como? Nossa senhora Batiu coisa aqui, mano Vamos ver Vamos tentar entrar nessa assinquebra aqui Pra tentar entender Como é que é Ó, aqui é mó paz, parça Cê é louco? Mó da hora Eu gosto daqui, hein Mas aqui tá complicado, meus parceiros Olha só a casona aqui bonitona Ai, qualita Aqui não tá dando mais não, mano Ó, várias calopsita Rapaziada Que nem eu tava falando, mano Eu acho, na minha opinião Que super compensa Por quê? De começo você vai gastar nada Tá ligado? Você vai gastar só Ó, gasolina e óleo Só Filtro não vai porque é só É só Twister tem Essas coisas Mano, o cara tem um campo de futebol na casa dele Que é muito chave Eu já passei por aqui num videozão Aqui é uma rua sem saída Pode ir lá, cachorro E meus parceiros E eu tava falando Manutenção da 160 é barata, tá ligado? Manutenção da 160, ela é barata, mano Então é uma moto que dá pra você fazer uns corre Tá ligado? Dá pra você fazer uns corre Fazer umas entregas Eu já fiz entrega Já com a minha primeira 160 Hoje em dia Não faço mais, tá ligado? Eu vou ver se mais pra frente eu pego Pra mandar uns conteúdos Pra vocês Que eu tô ligado que vocês gostam Pensou? Ai, fudizão Tal Ai, fudizão Como é que fala? Ai, como é apaixonado Ai, fudizão de 160 Senta com o escapamento do Dório Anda É da hora, meus parceiros Mano Então assim Eu acho que se você for pegar Quiser uma moto econômica E tiver pensando em pegar uma Uma XRE Uma Twister Depende, mano Foi que nem eu falei no outro vídeo Você pegar não é difícil O difícil é você manter Eu mesmo passei a minha Porque é conteúdo com ela Mas, mano Não tinha o que eu fazer Não tinha o que eu fazer com a minha Tá entendendo? Meus parceiros Eita Pega, louco Olha os caras aí Doidão Conteúdo mais com ela Não tinha o que eu fazer Tá entendendo? Será que é pra lá? Conteúdo com ela Não tinha mais, parça Já tava Sem conteúdo Vocês não estavam gostando mais da moto Tipo assim Não é que não tava gostando Tá ligado? Mas, mano Pra fazer Trazer conteúdo De moto assim Vocês preferem uma 160 Que nem eu peguei uma 160 Mas, cê é doido Conteúdo pra cês, parça Cês gostam, tá ligado? E eu gosto da moto também E eu gosto da moto também A moto é uma moto boa Econômica Não gasta Tá ligado? Dá pra viver com ela Dá pra viver Será um vazio Mano Dá pra curtir a motoca Tá entendendo? De boa De leve Sem esforço A moto, mano É econômica pra caramba Manutenção é barata Só o seguro dela Que é um pouquinho salgado Comparado a da Twister Que nem o seguro da Twister E dela Tá ali, ali, ó Se eu não me engano Eu gravei um vídeo Sobre ir falando De seguro Cipagem até já saiu pra vocês Cipagem até saiu pra vocês Falando sobre os Os conteúdo Do seguro Tá entendendo? Então, meus parceiros Às vezes compensa mais Você colocar na ponta do lápis Porque quando você vai ver O negócio O bagulho O barato Sai caro Tá ligado? Então, mano Peguei a 160 Gosto da moto A moto É econômica Manutenção barata Não gasta muito Não gasta muito Tem só tomar cuidado O referente Se pegar a Start E o Tomei que fala O freio dela Tem que tomar cuidado Parça Pessoal, aqui Não tem seta Os caras Não conhecem a seta O negócio é fome O negócio é fome Você vai ou não vai Tá ligado, meus parceiros Tem que tomar cuidado Você vê a Start O freio dela não é bom Só que eu já tô pegando as manhas dela O freio até cantou, meus parceiros Você é louco? É só melodia Melodia em todas A escolta de nome, moleque Eita, nossa Dá um pouquinho pra frente aí, tia Tá ligado, obrigado O cara me pagou em dólar Aí é bom, hein Vale o que? É, um dólar vale Tá 4,80 hoje O dólar 4,80 5 dólar É, pô Guardar Guarda, mano O pessoal fala que é da hora Ter um dólar guardado Na carteira, tá ligado? O pessoal fala que dá sorte Tá sorte? Vou fazer um cabelo já, já Hã? Fazer um cabelo já Hã? Hã? É, licenciosa Algo é doido Tá, é, velho Eu vim casando Já fui abastecer lá Peguei mais 15 caixas de novo Ah, mas assim é da hora, mano Trabalhar pra você mesmo Ô, falou Mas assim é da hora, meus parceiros Tá ligado? Meu parceiro tá trampando pra ele ali Marizão, bagulho esbocou, parça Nem tão contra, hein Então, mano Na minha opinião Super comprei pra ter uma moto É, tipo assim Igual a 160 Pra você ter duas motos Igual, tá A Catwister é 160 Aí vira Catwister, mano Era 40 conto Todo dia, parça Era 40 conto Todo dia, tá ligado? Logo ia acabar Com Se é doido Dá uma abastecida Aqui nos pneus E é macho, meus parceiros Calma aí Já vou já Eu volto Calma aí Aquela calibradona Nos pneus Beleza Eita, pega É, eu vi Tá andando Moscando Nossa, é louco Vou ficar aqui na sombrinha, mano Só tá Tá louco o bagulho 160 160 Aí, ó Ué Muito macho, né É, macho na boneca Então, meus parceiros Que eu tava falando Pra vocês, papai Ó, portão de terceira 101 É muita marcha, meus parceiros É, aquele modelinho É, doido É, doido Uma feliz historizada Negócio que é É, doido É, doido É, só um macho na máquina Aquele modelo Hein, ah Vai não, cachorro Valeu Valeu, motores Agora é da hora, meus parceiros Aquele modelinho Só macho na boneca Que nem eu tava falando, mano Compensa Compensa O pessoal fala assim Ah Mas 160 Tá muito caro Meus parceiros Vai lá Que não Se você não tiver coragem Parça Ninguém vai te dar nada Se você ganhar alguma coisa É só nada Na açãozinha Deixa eu falar Ah, doidão, é Só na açãozinha Ou Seu parceiro aí Que você considera irmão Ou um familiar muito próximo Se dá alguma coisa, mano Mas às vezes nem familiar Dá nada Agora é complicado Meus parceiros Falando em açãozinha Participa da minha Sem tal Você leva 3k Lá no Instagram Beleza Vou tá deixando Um linkzão fixado aí Ó No primeiro comentário É só marcha Você tá maluco, doidão Rapaziada É isso aí Vai lá Se é seu sonho Tá com medo de financiar Mano Financia Mais gestão de salário, né Coloca na ponta do lápis Tudo que você gasta no mês Inclui já o valor da parcela da moto Mais um valor de um seguro Pra ficar legal E Você não ficar no perreco Caso o Furi um pneu Ou Deus do Livre aconteça outra coisa Beleza Chamou o segurinho Já era É marcha na boneca Não tem erro Nossa Empocada, rapaz Rapaziada Teve um comentário assim, mano O Malu comentou Sem maldade, Marcelo Mas a A Start não tá vivendo não, mano A Titãzinha Azul E Guia Martins E rapaziada Qual foi, meus parceiros? É doido Você é doido? Pago em mim e me faz Tá vivendo muito Tá vivendo muito, meus parceirinho Não Tá ventando muito, parceiro Deixa eu frear aqui Senão nem ia dar tempo De cuidar Quase Pago em mim, meus parceiros Tá ligado É isso aí, mano Financia Quem tem moto Não fica sem dinheiro Ah, Marcelo Como assim, rapaziada? É, mano É só você se esforçar Fazer umas entregas Tá ligado? Ah, Marcelo Eu tenho uma vontade De ter uma moto Meus parceiros Tudo é possível É só vocês trabalhar pelo certo E se esforçar, beleza? Trabalhando pelo certo Se esforçar Ah, pega Calotando o cano ali Negócio de como Trabalhando pelo certo Se esforçando A recompensa vem Vai E se esforçando Esse é o famoso infinito Que fala É, macho, a gachoeira É, doido Bom demais Ó, voaziada A startinha é boa Pra mandar os cura, hein Tamo nos Nos conhecendo aí Tem que pegar a manha, mano Colocar o neutrão assim, ó Vim Pézinho aqui de baixo Segura Tirar aqui, ó Vira aqui, ó Mão no chão E é macho, cachorro Você é louco Veja a hora de aprender A mandar o puro, parça É só um macho na boneca Espero que vocês tenham gostado Do videozão, parça Se tiver gostado Deixa o like Compartilha com os parceiros Se inscreve no canal Tamo junto É macho na boneca Com meus parceiros E que nem eu falei Quem tem moto Não fica sem dinheiro Dá pra você fazer Uma entreguinha Pra fazer uma renda extra Complementar na parcela Da sua moto Fazer ela trabalhar Pra ela se pagar Entendeu, meus parceiros? Aí no caso Você só vai ter que Tipo, tirar um tempo Do seu tempo Pra ela poder se pagar Entendeu? Que você vai precisar Tá em cima dela Beleza? Mas fora isso, mano É suave Taca mais no bagulho E É nóis Tamo junto Naquele modelão É nóis Eu musun? É nóis Eu só vou deixar Пutal É nóis Eu não